Música Mas cara, é muito louco como... Porque assim, o negócio teoricamente foi feito pra resolver o problema da TV a cabo Que a TV a cabo você paga uma mensalidade cara pra assistir 3 canais, né? Agora você tá pagando individualmente a casa dos canais Só que daqui a pouco vai ser mais caro e vai sentir saudade da TV a cabo Daqui a pouco você vai estar... O bão era net, eu pagava 100 reais e ia acessa tudo, entendeu? A gente nunca tá satisfeito, de verdade Assim, sério... E nunca vamos ficar, né cara? Esse negócio da Disney, né? Que a Disney parece que vai lançar vários planos Vai ter um Disney Marvel pra ver os filmes e as séries da Marvel Vai ter o Disney pra criança Então tipo, daqui a pouco fodeu, você vai ter que pagar... Se você contar, tipo, por exemplo, vamos supor assim, uma pessoa louca Que paga, sei lá, o Hulu, a Amazon, o Crunchyroll, ele gosta de anime também Netflix, cara, fodeu! Já tá morrendo, o que mais? Tem mais aí que eu tô... Aí, mas eu acho que também a gente tá... A gente tem que considerar que vai começar a competição Eles vão começar uma competição direta E aí o preço tende a dar uma amansada Quer dizer, né? Que é um pouco daquela discussão de jogos de serviço que a galera fala Que hoje em dia o pessoal fala assim, ah, o jogo, você tem que comprar o jogo E você tem que passar oito anos jogando o mesmo jogo Porque assim que é incrível, a gente vai lançando conteúdo novo, monta aí a galera e a galera A galera tem que entender que tipo, cara, você não pode... Durante oito anos são lançados, sei lá, trinta, não, trinta jogos, centenas de jogos assim Você não pode ficar jogando centenas de jogos durante oito anos Você vai ter que escolher qual ou quais desses jogos como serviço você vai estar jogando Claro! E se faz um momento que não dá certo, fodeu! Porque o planejamento de oito anos foi pra vala Cara, eu acho assim, poucos jogos atingem o sucesso de GTA V É, pois é Porra, transcendeu essa merda E ele remasterizou A gente lembra dessas coisas Ninguém lembra do... até já esqueci o nome do jogo lá do Cliff B O Dark Souls do Zé, do Spud's 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 Esse cara... sabe o que é o Cliff, a gente é o cara que criou o... Ele fez o Gaze of War É, ele fez o Gaze of War e ele fez... cara, qual é o nome desse FES, meu Deus? O fato de a gente ter esquecido... Que é o Jack Rabbit Ah, não, é o... é um que os bichos deslizam assim... Isso, eles pulam de lá O Vanish, o Vanish não é... Não, não, não O Vanish faz isso, mas não é esse, não É um novo, assim... Ah, é novo? É novo, é novo Fora Cliff B. New Game... Ah, Lawbreakers, apareceu aqui Lawbreakers Apareceu aqui, obrigado, Google É um... Então, ele é o... Ele falou, sem ironia, numa entrevista, que o jogo dele é o... é o Dark Souls dos FPS's Caralho Ele falou sem ironia essa firmação Então tipo, você vê o nível da... da loucura do Cliff B. Então, enfim... Hoje em dia o pico de pessoas jogando esse jogo é 10 pessoas 10 pessoas Xim Ele já lançou? Já lançou então Ninguém joga E o pior que o jogo não é ruim, é meio... Ele tem um visual genérico Ele é difícil E assim, visualmente o jogo é muito genérico, assim, sabe? São tipo... É um japonês descolado, um ninja, entendeu? Os personagens não são... Sabe? Aqueles personagens que você já viu um milhão de vezes, sabe? Um robô legal, um cara forte com ametralhador É o Genji genérico É o Genji genérico Cara, não dá, gente Você tem que criar personagens bem únicos pra... E eles tentaram fazer uma coisa pra teoricamente deixar... A gente já começou, né? X1, né? Gente! Te fudeu, eu nem apresentei aqui o negócio Galera, começou há muito tempo atrás O X1... X1 não, cara O Pause Eu ia comentar, mas eu falei Cara, tá... Pause! Pause! É... Pergunta sobre o nome É o nome que incentiva uma ação complicada pra vocês Que querem que as pessoas vejam mais o programa inteiro Será que as pessoas entendem errado e, tipo, literal... Pause! Pause! O cara... Acabou, acabou Tipo, não vê mais Ele fala sempre no início aqui Porque eles nunca vão saber quando a gente vai falar play Então... Nunca, e o cara pausa, né? E aqui no meu lado está Routier E aqui no meu lado está Didi Braguinha Na verdade é do lado do Routier É... Porque a gente gravou um X1 com ele E eu meio que... Meio que sugeri Eu sou mendigo Eu não sei pra onde dormir De onde ficar E eu falei, posso ficar aqui? Mas uma coisa que você gosta de fazer É falar também Caralho, eu adoro falar, cara Então tipo... Mas eu só falo merda Aqui também Aqui também Tem uma frase que é o seguinte Diogo, eu sou os melhores... É... Nossas melhores conversas são quando você fica galado Espera aí, DJ Quem é Diogo? É... É a minha parte pai E marido Entendi, entendi Pouca gente conhece Pouca gente conhece Tipo o Gabriel É, o Gabriel não existe Cara, o Gabriel é bizarro A gente jogando RPG Gabriel Acho que era o 3D que me chamou Gabriel Porra! Gabriel Até eu acho meio estranho assim Eu acho que o cara quando chama você O seu nome Ele quer mostrar que é muito teu amigo Aham Ele quer tá querendo alguma coisa Ah, Gabriel Fala aí É É, ele quer ser... Mentira, cara Será que ele faz isso com o Afonso Solano? O Afonso Solano? Vamos falar logo, foda-se Fala, fala, entrega mesmo Entrega mesmo O Afonso faz isso O Afonso é assim Ele... Tá todo mundo chamando Totoro, 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 Totoro Aí ele chega Ele quer mostrar Que ele é diferente Aí ele... Ô Gabriel, tudo bom cara? Prazer aí Ô seu Carbonelli É Ele vem... Cara, e é certo Se você arrumar uma armadilha pra ele E você, cara, chama todo mundo de tal parada Mas o nome dele é outro E ele tem que saber essa informação É, ele tem que saber que o nome do cara é X, mas o apelido não Ele vai porque ele quer deixar a marca Eu admiro isso Porque ele não esconde Se você perguntar, ele vai falar que faz Faz mesmo aí? Faz mesmo aí Não tem nenhum... Não tá contando... Não tá estragando nenhum segredo aqui Ele vai fazer Ele vai te falar É muito bom É... É... Porque eles se mesclam toda hora E os personagens eles são muito parecidos E você se confunde Não confunde muito É, pode ser muito É um jogo que você tem que estar atento a tudo que tá acontecendo na tela E a partir do momento que você... Exato É que tem má informação que é o outro personagem fazendo merda Que aumenta... A dificuldade aumenta também Não sei dizer Cara, eu acredito que sim A barra de vida cresce É, a barra de vida de inimigos aumenta Eu fui fazer o co-op com o chefe... É um pica-pau Não é um pica-pau não É um cuco de... É lógico É impossível fazer ele no cooperativo A gente não conseguiu A gente teve que se separar Tipo eu e meu amigo E ele teve que jogar sozinho pra gente matar E também... Eu falo do game design... Do design dos personagens Porque assim, caralho Uma xícara e uma caneca Caralho, não tem quase diferença Fazer um copo Um copo Sei lá, mal Um balde e um... Aí isso me incomodou Mas de resto A gente tá jogando como se fosse um seriado grande Que a gente vê de vez em quando Então a gente tá jogando aquela porra e... Tá durando Já tem uns dois meses Jogando juntos, copo Estamos jogando juntos E cara, é delicioso Cada vitória é... Eu me sinto poderoso, cara Não é foda Eu me sinto fodão E tem uns chefes que são geniais demais Pra mim o melhor chefe dos dois É aquele do gato e do rato Eu acho aqui Sim, eu já fiz Não cheguei, não cheguei Então eu não vou contar aqui Tem um plot twist Ah, é? Eu não vou estragar Eu não vou contar spoiler de Cuphead pra você Não sei quanto você se importa com o spoiler Não importa Quer dizer, eu me importo pra alguns Mas do Cuphead não Eu não fico preocupado com a história Pra ser honesto É que na verdade é uma história É meio que um spoiler Que basicamente você começa... Como é que é? Esqueci Esqueci Porra, que virada Esse é um plot twist Esse é um plot twist Do chefe que você tá falando? É, do chefe, do gato e do rato É o rato que tem um capacete da Alemanha Ah sim Não, você começa... Não, você começa... Primeira versão é qual? O gato e o rato É o rato Você luta com o rato Depois aparece o gato Rato, rato, gato, sim É, vai ser um ativo Não são amigos? Não, não É tipo como se fosse Como se tivesse entrado no desenho do Tom Jerry Sim E aí você... Você luta no buraco do rato É Aí você começa lutando com o rato Aí em algum momento Entra o gato Entendeu? Ele começa a aparecer no fundo e tal E aí no final Você descobre que o rato Estava controlando a mente do gato Entendeu? O rato... É verdade O rato é sempre assim É, entendeu? É muito foda É muito maneiro É, animação daquele jogo é... É, velho que caralho Fala aí em rápido Desculpa, vou mudar pro board game Porque eu não consigo É, eles jogam mais sem Mystic Não, cara Mas eu já ouvi falar pra caralho Não, já ouvi falar Mas eu já ouvi falar Cara, é... tem uma HQ E um RPG também Deve ser um lugar Pequenos Guardiões Tem uma série de livros, não tem? Tem uma série de livros também, eu acho Que é o Pequenos Guardiões, né? É... Small... Small... alguma coisa Não me lembro que tem uma RPG Que é muito bacana É... O HQ é linda, linda, linda Maravilhosa Vai muito a pena vocês procurarem E ele tem esse lance do gato, cara Tem umas... É um... O board game, ele é uma história que vai E tem umas partes que você chega Que tem um gato que vem atrás de você E o gato ele é representado Só por uma pá... uma pata Aham... Que vai aparecendo na parada Tentando te pegar, saco, né? Aí você tá embaixo de uma parada Tipo a pata... Se te pegar, você se fodeu É, aí tu vai tomar dano pra caralho Tu pode lutar com a porra do gato, assim É que tu falou do gato Eu ficava... me lembrei dessa porra Não tem muito a ver mais gente Mas cara, você tava falando... Você tava falando... Você falou que... Eita, eita Você tava jogando cuphead com a sua... Com a sua mulher Você é um homem casado Sim Então cara, como... Como é o toque de uma mulher? Na verdade é só fachada Eu não sei A gente não se toca Eu pedi para o meu irmão fecundá-la Por isso que meus filhos são doidos Meu irmão Meu irmão Meu irmão É, eu falei enteagem Pra quem tá só ouvindo Mas... Mas enfim Eu não sei o nome dela Um beijo aí Dona Maria Dona Maria Brincadeira Que... Tenho certeza que o... Brincadeira mesmo Que o... O homem viril É... Tenho certeza Obrigado, doutor Mas enfim Na verdade O que eu queria falar Apesar de ter se desviado De uma forma violenta Da conversa É que tipo Cara, você deve jogar Jogar bastante jogos Jogos Quanto são bons jogos de casal? Recomendo jogos de casal Cara Tem muita gente Que usa o... Cuphead Como exemplo Jogo de casal Tem aquele... O jogo é muito maneiro Mas... Eu não vou muito por esse caminho É... Eu vou por um caminho mais De uma história Onde a gente possa pensar Juntos Tipo o jogo da Telltale Tipo o Walking Dead Jogos da Telltale Mas eu vou até pela parada Eu sempre imagino Ter uma namorada Jogando aquele jogo Junto com ela Quer ver um jogo Que a gente jogou pra caralho E foi muito intenso A gente chegava no trabalho Eu preparava o jantar Ou ela Quando chegava mais cedo A gente botava na frente da TV E sentava pra jogar O Dead Rising Caralho E eu jogava E ela do lado A gente, cara Vou fazer isso aqui Quando a gente terminava aquela noite de jogo Durante o dia A gente às vezes se falava Porra, cara A gente podia ter feito tal parada Pra poder pegar não sei o que E a gente fazer essa porra Amanhã, hoje então vamos fazer Fechou? E tem um limite de planejamento Porque tem um limite de tema É? Deve ser legalzão Deve ser legalzão isso, né Roti Poder compartilhar isso Você quer fazer isso? Vamos ser um casal Vamos ser um casal De jogo A gente só A gente só é o casal Não, não É só de jogo, cara Não, só de jogo, claro Só de jogo, cara Não existe tipo Fuck Buddies Sei lá, galera A gente é o contrário A gente não se encontra pra jogar Só tem brother aqui, cara É Pra jogar jogos Mas eu gosto muito disso Quando o lore Traz a interação Não necessariamente Jogar tipo Ah, um jogo do Mega Man Ou Sist of Rage Não, não Cara, vamos pensar juntos O jogo que eu peguei Que eu tô querendo esperar ela Pra poder jogar É o Heavy Rain Então, esse tipo de jogos Então A gente tá Vai sair o jogo novo dele Tu chegou a jogar Qual é o nome? Beyond Two Souls Chegou a jogar isso? Ainda não Eu tô na linha Muita gente fala muito mal dele Mas eu gosto dele Eu gosto de todos os jogos David Cage Mesmo o Heavy Rain Então, é É que o David Cage O criador desse jogo É um cara conhecido Por ser um babaca Ele é um imbecil Só que ele faz jogos legais Dessa coisa de interagir Ele é tão imbecil Que tipo Ele se coloca No primeiro jogo dele O Fire and Rights Tem um tutorial Você jogou o Fire and Rights? Eu acho melhor dele Lembra no tutorial Que tem um cara Que te ensina o que é pra fazer? Você agora incluiu Tutorial Você substituiu a tua palavra Só pra fazer o jabá? Ou eu tô ouvindo o tutorial o tempo todo? Deixa eu fazer Meu marketing de guerrilha Caralho Caralho Eu falei tutorial mesmo Você falou tutorial É Caralho Ele tá fazendo tipo Jequitinho Sabe o que eu gosto de verdade? É tipo legenda Você roubaria um carro Você roubaria um carro? Por que você baixa filmes? É Porque são coisas diferentes Caralho É tipo Você roubaria uma bala Então por que você Você roubaria um banco E mataria todo mundo Que tá dentro dele? Não, por que você rouba essa bala? Você também é um criminoso Você roubava bala? Quando era Cara Mandei assunto muito Não, mas é um assunto bom quando a gente fala de videogame Sobre roubar bala Porque geralmente as pessoas que roubam bala São os cuzões do fliperama Cara Eu tinha uma época que eu virei Eu e o meu ganho da escola A gente A gente Vamos sair roubando tudo Não, não A gente pegou uma faca Pra gente assaltar Não Não foi Mas eu entrei numa fase tipo De roubar bala Essas coisas e tal Aí eu parei num dia que tipo Cara, tinha um cara jornalheiro O jornalheiro mais gente boa Que tinha lá em Copacabana e tal Aí tipo A gente sempre ia lá O cara dava bala pra gente de graça Caralho Se for roubado o cara te dava coisa É horrível Eu tô até com vergonha De estar com toda essa história assim Mas faz parte de quem você é hoje É, pois é A gente aprende E eu gostava muito daquela Frigel de De Canela Canela Sério de canela? Nossa, adorava aquilo Porra, sério? Caralho Eu tenho um pouco de indiança de vômito com canela Eu gosto de canela Mas tipo No máximo trident Que é bem leve e tal Mas aí que tá O trident Ele é tipo um whisky Eu tô fazendo um jambar É Mas é tipo um whisky Porque assim Eu não gosto de whisky Mas eu tomo whisky Quando eu quero parecer que eu sou fodão Porque ele tem um gosto de merda Eu aceito Porque ele me dá um bafo de fodão É verdade Tudo que o Jon Han faz Vale a pena fazer igual Exatamente, exatamente Mas então Aí uma vez eu tava roubando as minhas Frigels lá E ele me viu O cara lá O cara viu assim Ele me viu E cara, tipo Sabe olhar Sabe por um olhar assim Decepção Decepção tão grande Vocês cruzaram o olhar Tipo ele me viu E era aquela coisa Eu tava tipo Metendo no bolso Sabe Aí tipo Tu não foi pagar? Não teve nenhum diálogo Eu fui lá levantei Botei no negócio Fui embora Tipo com a cara de decepção E acabou minha carreira De ladrão De ladrão Uma carreira prolífica Mas era bom Era bom Era bom Mas durou quanto tempo assim? Ah 18 anos Não, eu tô zoando Mentira Mentira 38 38 eu parei agora e falava já Eu me lembro que o meu mais daring que eu fiz A gente foi num boteco Eu podia ter apoiado né Eu sou maluco A gente foi num boteco E aí tipo Cara, eu meti a mão por dentro do vidro Era só bala que eu roubava E dinheiro Mas mais bala Mentira Aí eu meti a mão por dentro da parada E peguei uns chicletes assim Você era muito novo? Você tinha 25, 26? Tu podia ter sido filmado naquelas câmeras Que a gente vê no YouTube Não tinha câmer naquele boteco Do cara pulando o baguacão Pra pegar a parada Caralho Eu tive esse problema com o Lego É, com o Lego Tinha um dealer na minha escola De Lego Era dos anos Colégio de Batista dos anos 90 Se você tá estudando lá Mudou tudo lá Não sei Provavelmente da outra coisa Na sua época tinha um dealer de Lego Na época tinha um dealer Até mesmo que hoje em dia Peças de Lego individual É muito mais difícil de arranjar Exato Você pode comprar a unidade Lá você queria Avarejo Avarejo É como esse cigarro avarejo Peça de Lego avarejo É o Magic Bem Um belo dia eu descobri Que ele vendia Magic Que ele vendia Magic Que ele vendia Lego Aí eu falei Porra Diego E fazendo um cara Blip aí porque né Falando das ilicitudes dos outros Sei lá E aí porra Acho que não é crime não vender Lego Acho que não é crime não vender Lego Não roubar é porque ele roubar Ah tá É Eu cheguei lá e falei Porra cara você tem Lego pra caralho Tu tá vendendo Como é que tu comprou É teu ou isso aqui ou isso aqui Como é que tu só vai conversar Eu não perguntei se é teu direto Mas eu comecei a conversar Quem é você Ele não te mandou não Quem é que te mandou aqui Quem é que te mandou aqui Tá sozinho aí E aí cara Eu comecei a conversar com ele Ele começou a falar Ele meio assim falou Júlio Vou te contar a parada que tu vai me ajudar Eu falei Porra aí tu fica com lebe pra tu Eu falei Porra Ele ó Já cresceu o olho Falou de ficar com lebe pra tu Mas ele não tinha falado que era ilegal A priori Não mas assim Já te interessou né Porra claro O cara te oferece a parada É assim que se alicia as pessoas Vou ser muito honesto O lance foi Ele me chamou pra ir nas lojas americanas Patrocina a gente aí A gente não rouba mais lá Calma aí A B2W Tamo junto porra Quando a gente chegou Ele não me falou que ele ia roubar a parada Você Ele falou que eu vou pegar a parada aqui Então foi aliciamento perfeito Aquela coisa tipo dia do treinamento Mas sabe o que aconteceu Não é isso? É dia do treinamento Ele pegou o bagulho Botou uma porrada de caixa de Lego na mochila dele Me jogou algumas E falou Vamos nessa Botou como cúmplice Na hora E fomos correndo Tipo Cara a gente saiu sei lá Eu nunca tive doze caixas de Lego na minha hora Não eram doze não Eu não me lembro Muito Lego Então você teve aquele momento tipo Esse é o futuro Pô Aquele trem de montagem Tipo Dos acentos crescendo na vida Como dealer de Lego Tipo Porra Tipo inocentei inocentemente na mesa da sala, comecei a montar, porra. Aí veio a pergunta. Minha mãe, ela não me dava. Minha mãe dava Mirabel de mesa. Aí chegou a Receita. Chegou a Receita Federal. Chegou a Receita Federal. Dona Rosante. Porra, minha mãe me dava Mirabel. E quando a situação ficou mais precária, ela dava o similar da Mirabel. Era uma merda do caralho, de morango que era mais barato. Porque é pior, porque é pior. Aí você vai lá, é lei da oferta procurando. Pior, chegou que eu vou estar mais barato. É igual o somente napolitano. Que nem a porra do Rosa ali. E ninguém quer aquela merda. Eu sei que comecei a montar e minha mãe chegou, tipo, Oi, que legal, o que é isso? Falei, pô, é o Lego. Aí na mesma hora eu comecei... Toca! Aí veio tudo... Como é que você vai te explicar isso? Mas você teve que explicar isso? E você nem tentou te passar a fingir que era de alguém, porque era novo. Cara, eu sou um péssimo mentiroso. Eu sou um péssimo mentiroso. Eu tenho uma dificuldade de mentir. Eu tipo... Na hora ela entendeu. Cara, ela só falou assim, você vai devolver, né? Aí eu falei, mas foi na loja americana. Caralho. Você roubou da loja americana? Caralho. Então eu vou com você, você vai entregar pro moço, e o moço vai pegar... Quantos anos você tinha isso? Cara, eu devia ter 20... Mentira. Até o meu sorriso morreu aqui. Foi agora! Foi agora! Eu saí da casa da minha mãe agora, né? Vai ter que passar agora. Toca a colega aqui. Dona Rosane já tá te esperando aqui lá de fora. Tá licentado, mãe? Foi, eu devia ter 14, 13 anos. Ah, então já era um adolescente assim. Defina adolescente, peraí, cara. Sim. Eu saí da adolescente, né? 13 anos é adolescente, cara. Uma porra. Não era também um... Não, não era um... Ela tava saindo de puberdade ainda. Sim, sim. Eu fui ter penteiro com 16. É, isso se chama... Too much information. Ah, claro. Acho importante pra pesquisa empírica. Exato, que porra. Ok. Mas aí ficou essa porra, só que ela não foi comigo, eu fui devolver sozinho. Como é que foi essa situação? Cara, foi uma merda. Nunca mais. Nunca mais, cara. Mas como é que eles aceitaram o fácil você tá devolvendo assim? Eu acho que eles sabiam. Porque eles... Foi tão escroto. Eu... Eu tava vindo e ele tava assim. Ele tá com cordão com uma parada que nem sabe o que eu vou falar. Ele já tava com aquela cara de... Entendi. Pois não. Aí eu... Eu peguei sem querer. Pegou sem querer? Aí eu falei... Eu roubei da loja. Desculpa. Aí entreguei. Parada aberta, lógico. Aí ele, e agora? Eu vou ter que pagar? Eu vou ter que chamar minha mãe? Eu não quero mais roubar. Eu não quero mais roubar. É muito bom. Ele liberou a parada. Ele entregou. Deu um puta sermão. Conversei. Porra, a gente deu um tour assim lá dentro. Deu uma lição de moral. Ah, então tem um cara que deu uma lição ali. Foi show, foi show. Desenvolveu o seu caráter então. Desenvolveu. Tanto que eu tô pensando se eu já roubei alguma coisa depois. É, deixa eu falar. Diz que não. Diz que não. Não. Não, pode não. Diz que não, diz que não. É roubar assim, tipo, sabendo que eu tô roubando, não. É. Fala que não porque quando fizeram um filme sobre vocês vão lembrar disso. É legal ter um drama. Tem uma coisa errada pra pessoa se identificar. Pessoa que é muito certa não identifica com ninguém. Sabe o que eu quero saber de verdade? Como é que ele chegou nesse assunto? Caralho. Eu puxei isso aqui, humilde. O que a gente tá falando antes, velho? Tá falando daquele jogo de videogame do ladrãozinho que tá fugindo do policial no shopping. Caralho, esqueci. Do Atari, porra. Case Stone Keepers. O que é esse nome, Case Stone Keepers? Parece uma coisa tão mais incrível. Parece uma coisa meio fantasia, né? É um jogo que você tá fugindo do segurança do shopping. Tem isso, sabe? De carrinhos fantasmagólicos que se mexem sozinhos, gaivotas que matam pessoas. Dentro de um shopping. Dentro de um shopping. Dentro de um shopping, caralho. Fazendo bem mais sombrio do que eu achei que era. Caralho. É um guardião de um portal por uma dimensão de espíritos, porque tudo se mexe sozinho pra fora. Caralho, é verdade. Caralho, é verdade. Caralho. Quer dizer, eu não sei se vai ter a ver, porque eu não sei sobre o que a gente tá falando necessariamente, mas recentemente eu fui numa feira de jogos antigos e pela primeira vez eu joguei Elevators. Que é um jogo que você é um policial. Você usa o elevador pra atirar nos bandidos em cada andar. Ah, Elevator Action, né? Elevator Action. Pô, o jogo é foda. Caralho, o cara é muito foda. E tu jogar na porra da máquina velha, eu me senti muito sendo um Detona House, assim, sabe? Aí você pode atirar na lâmpada pra apagar a luz e sei que lá. Caralho, eu achei muito foda. Eu achei muito foda. Eu jogava isso pra Nintendo. Talvez tenha sido a primeira fita que eu ganhei quando eu tive o Phantom System Elevator Action. Vocês já viram aquele documentário do The King of Kong? Já vi, já vi. Do campeonato de King Kong. É, 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 é. Tem aquele babaca dos caras. Então, recentemente esse cara aqui, esse cara... Eu ia falar isso. É, ele foi, tipo, foi provado que quase todos os recordes deles eram falsos, né? Daquele cara que era o cara babaca, descobriu que ele era mais babaca ainda. Assim, tem uma, tem uma questão com esse documentário, que é uma coisa que me incomoda em muitos documentários, é quando a gente anda forçar muito uma narrativa num documentário. Eles forçam um pouco. Eles forçam narrativas tipo, ah, essa é uma história de Davi contra Goliga, entendeu? É pra puxar as pessoas que acham que documentários são chatos. O Michael Moore faz isso bastante, assim, entendeu? Afinal de contas, é um projeto pra provar um ponto. É, exatamente, é. Mas eu, eu... Por isso que eu gosto de documentários que... Os meus documentários favoritos são documentários sobre... Cara, tipo, que não falam assuntos... Cara, as coisas mais genéricas que tem. Tipo, sei lá, aquele do... Cara, aquele do... Aquele que tem do... O Jiro, aquele do sushi. O Jiro diz o sushi. Puta, cara! Esse é o melhor sushi do mundo, assim. É, é um documentário que conta aquela história, é isso. É sobre os caras que fazem sushi, entendeu? Cara, esse cara é foda. Pra mim talvez seja o único samurai vindo que eu possa identificar, assim. Aham. Ele é muito bom, cara. Caralho, eu fiquei impressionado. Nem todos os heróis usam capas. Porra, mas usam espadas. É verdade, nesse caso... Eu só queria te... Eu puxei essa parada do King of Kong, desse cara... Eu esqueci o nome dele, cara. Que merda. Porque... Desde que eu vi o documentário, me deu... Eu sou fruto da mídia total. O cara fez o documentário, eu acredito na versão dele. Se eu assisti o outro, eu acredito na versão do outro. O que eu vi por último... É, o que tá valendo. É, o que tá valendo. Se eu te falar outra coisa... Porra, na hora, na hora. Na verdade, era um alien. Velho, eu fiquei numa... Num ódio do cara, porque ele é muito babaca. Ele usa a gravata nos Estados Unidos, com certeza voltou no Trump. Tipo, cara, ele tem um visual bizarro, cara. Não é nem pelo visual, tá? Porque ele é um babaca, cara. Ele fala que é fodão, não vai testar porra do jogo ao vivo, não aceita disputa, tipo... E aí tu fica com raiva, porque o cara é muito humildão. É, o outro cara. O outro cara é muito humildão. Tudo bem que pode ser jogo de marketing e tal, que eu esteja sendo influenciado, que eu seja meio idiota. Tem aquele que tipo, o filho dele atrapalhou, ele tava batendo o recorde mundial, aí o filho dele chegou e atrapalhou e perdeu o recorde. E ele ficou de boa! Ele falou, poxa, tava quase... Se fosse outro cara, ia matar o moleque, ia espancar, sei lá o que ia fazer. Cara, e quando essa saiu... Eu vi essa notícia, pra ser bem exato, ontem. E eu li, tava lendo no Reddit isso, cara. Eu falei, caralho! Billy aí, Billy alguma coisa. Pô, caralho, então é mentira aquela porra? O cara era pior ainda, era mais babaca ainda do que a gente pensava que era. Porque, por exemplo, o cara faz um recorde mundial ao vivo, e aí esse Billy, esse merda, ele manda uma fita VHS... Pro brother dele. Pro brother dele, que é o juiz do campeonato, inclusive, está no Detona House. Nossa. É... Pra mostrar que ele já tem um outro recorde batido. E agora você me vê com a informação de que essa porra foi editada. É que as fitas, ninguém sabe das fitas. Ninguém tem as fitas. As fitas sumiram com todos os recordes dele. Caralho, meu irmão! Porra! É tipo, cara, eu lavi minha alma, sério. Ah, mas toda narrativa tem que ter um real face, que nem Luta Livre. Tem que ter o vilão e tem que ter o mocinho. É verdade. E o vilão, alguma hora ele vai aqui. Porra, pode ser na continuação. Na sequência do documentário. Documentário 2. Não, é King of Kong 2. Cara, não... Pode nem fazer. Não sei se vão fazer. The real King of Kong. The real King of Kong. Quando o documentário é uma coisa mais assim, né? A gente estava falando... Em algum momento a gente estava falando... Ele falou de jogos que a gente está jogando. Sim. Não vai no jogo cooperativo ou já foi? Ah, não. Falamos de jogos cooperativos. Jogamos do Lorde. Jogamos com os jogadores. Jogamos com a senhora. Estamos falando de... Parenheit. 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 Falou do tutorial. Falou do tutorial. Voltamos tudo aqui, voltamos aqui. Porque o David Cage é um babaca. Será isso que a gente está falando? Caralho, a gente conseguiu voltar no assunto. Pô, vai até aqui, vai até aqui. Porra, super trinco. Porra, gêmeos. Foda. Chegamos, conseguimos voltar onde a gente estava. No ponto. Não quero nem mais continuar falando. Só estou feliz que a gente conseguiu voltar. Vamos lá, vai vir. O David Cage ele é tão babaca que no tutorial do Fahrenheit ele se coloca... coloca pra ser ele te explicando como é que vai fazer. Ah, pode isso. Entendeu? É ele, é ele. Oi, eu sou o David Cage, criador desse jogo. Criador desse jogo. Vamos aprender como é que joga o jogo que eu fiz na minha versão 3D, muito esperto, como eu também sou. Porra, ele não podia dar nenhuma de Peter Jackson no... Passar assim no cantinho, eu bêbado. É, pois é. Aliás, foda-se. Eu sempre tenho vontade de dar assunto quando olho pra você de dia, não sei o que vai fazer. E você não acha que o Sonny tem que parar nas aparições dele? Ah, cara, isso dá uma excelente falta. É porque tá cada vez... Cara, tá ficando demais. É porque você não gosta de velho. É porque você não gosta de velho. O que é que acaba? Spoiler que você tá falando aí que não quer ouvir spoiler. Mas, gente, é spoiler que eu não odeio spoiler com todas as fotos. Eu vi alguém falando que seria muito decepcionante se ele aparecesse, tipo, ele é o dono de uma das gemas da Malabandida. Mas daqui a pouco vai ser isso, porque eles estão cada vez enlouquecendo mais. Daqui a pouco vai ter meia hora de texto do Stan Lee falando. Mas eu acho que tem... Deixa eu defender isso. Porque, não só, a gente já viu a Leia morta, a Carrie Fisher, né? A gente já viu o Almirante, o Tark... É, o Tark, 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 Tark. Porra, e tipo... Maltzo Tark. É, Maltzo Tark. Tem um livro que o Beto fala que é muito bom, eu não consegui ler. Que eu sou... Mentira, porque eu não consegui ler. Eu sou perigoso. É... E, cara, eu fiquei de boa. Eu não estranhei. Eu acho que eu aceito... Mas eu acho que tem que ter um livro... Não, eu entendo. Eu entendo nessa situação. Mas eu acho que em algum momento você tem que parar. Entendeu? Sim. Sim. É só, minha mãe falava isso. Eu sou punheta pra mim. Estamos aí. Firme forte. Não entendo o movimento! Não, falando sério. É que em algum momento você tem que deixar a senhora descansar, entendeu? E tem que aceitar que a atriz morreu. A história tem que continuar, você sabe, entendeu? Eu acho que chega um momento que você vai ficar um pouco incômodo. Mas a personagem não morreu? Pois é, cara. Eu sei, cara. Mas não é ela mais que tá atuando. Eles tão criando, sabe? Entendeu? É isso que eu tô falando. Desculpa, mas... Eu acho que, sei lá... Eu ia pra uma... É meio que levantar o corpo do... Tipo, se fosse um teatro e ficar mexendo com o corpo suspenso. É um pouco bizarro, assim, sabe? Já vi essa peça. A gente tava jogando Cuphead. A primeira pergunta. Eu voltei pra primeira pergunta. Mas conseguiu voltar pra linha. Estamos na mesma linha temporal. Isso é muito bom. Eu e o Hothead tá jogando aqui. Mas eu cheguei a mostrar pra você um pouco aquele jogo Into The Breach. Muito bom. Sim, cara. Puta merda. Cara, a gente tá louco pra esse jogo, cara. É o sucessor de Faster Than Lights, né? Que não tem nada a ver o jogo, né? Mais ou menos. Quer dizer... Ele lembra um pouquinho... Graficamente, sim, né? É tipo, é mais... O game design lembra um pouco. Porque ele é um jogo impossível de terminar. Não é impossível, mas ele é difícil. É. Não, na verdade ele é um jogo que você... Ele é mais fácil. Você pode terminar ele várias... Quando você termina o jogo... Não, os dois tem um pouco isso. Os dois. Os dois. Quando você gera ele... Você... Você... Tipo... Você quer jogar de novo, assim, entendeu? Aí você abre mais coisas e tal. Eu tive muita... Eu fiz uma... Você não conseguia terminar no Hard, o FTL? Não consegui terminar nem no Easy. Nem no Easy. Nem no Easy. Por isso que você falou que você se sente genial jogando Into The Breach. É, talvez. Talvez realmente... Engasguei. A gente tomou um açaí foda aí, cara. Mas ele é mais fácil que o FTL. É. Mas uma coisa que eu acho que... Ou Into The Breach é meio que uma resposta ao FTL. É que assim... Que o jogo, ele tenta tirar... Assim... Ele tenta tirar muito da aleatoridade do... Do FTL. Ele ainda falha um pouco. Então, pra mim, o maior problema... O problema que tem jogo é o primeiro turno. Porque é onde você não tem muito escuro. Que a gente dá uma opção de você posicionar os seus robôs. E você não sabe exatamente o que que significa isso. Porque... Cara, eu... Então eu não sei se existe uma... Um meta muito louco, assim. Muito cara. Porque no primeiro turno você não pode... Vasculhar a enciclopédia dos inimigos ainda. É, não. Você sabe onde eles estão. Você consegue... Até você aprende. Você não consegue prever. Porque a linha de movimento dos inimigos é muito grande. Eles podem se mover quase pelo mapa inteiro. Ah, tá. É tipo o primeiro movimento do xadrez. É, entendeu? É muita opção. E eles começam. Não é você que começa. É, eles começam isso aí. Você coloca os seus inimigos... Você, às vezes, perde a partida no primeiro turno. Entendeu? E aí você se sente meio bosta. Bom, eu vou tentar defender um pouco. É... De um ponto de vista de lore. É, você tem os seus Jägers e as suas máquinas, seus mecas, para defender coisas. Então, teoricamente, as suas... Pelo pouco que eu vi aqui com vocês. As suas missões são para defender cidades, indústrias, etc. Uhum. É, talvez o colocar... Tipo assim, cara, você tem que defender isso aqui. Ah. Tipo, independente de onde os bichos estejam, organiza aí. Se você for por esse lado, existe uma desculpa. Não estou falando que é a melhor desculpa, nem que ela é válida, mas... Não, é. Tem uma coisa que assim, que é um tipo de jogo que é legal você... Eu sou um cara que tipo, por exemplo, toda hora que eu... Toda hora que eu perco alguma coisa, eu recomeço. Eu reseto a timeline, assim. E eu acho que é um jogo que talvez não seja a melhor forma de jogar. É legal você fazer as escolhas difíceis. Tipo, cara, eu vou perder um mech aqui, mas eu vou salvar um ponto do grid que vai fazer uma diferença. Não, mas só... Cara, acho que merece explicar pra galera que resetar não é uma parada que é separada da história do jogo. Não, não é, não é. Cara, não tem a ver isso. Tem a viagem no tempo. É, até pra explicar o jogo, assim, The Bridge é um jogo de estratégia. É um micro-jogo de estratégia, assim, que o cara meio que definiu. Que é um jogo de estratégia que toda combate termina em cinco turnos. Então leva, sei lá, dez minutos pra acabar cada missão. Se você... Até pode ser mais rápido que isso. Se você... Se for uma missão fácil. É, é. Se você não pensar muito, assim. E aí, assim, o jogo é uma mistura meio de Pacific Rim, com tropas estelares, com Edge of Tomorrow, que é o limite da manhã. É, o Tom Cruise. É, é. Talvez um dos últimos melhores... Caralho, porra, cara, pra mim, eu tenho... O que é isso? Ele fez a múmia. Não, eu acho... Eu já falei isso. Eu acho que o Edge of Tomorrow é o melhor filme de ficção científica dos últimos dez anos, assim. Caralho. Eu gosto muito, assim, eu gosto demais. Assim... Mas tem o Arrival também, porra. Arrival. É bom pra caralho. Firefly, cara. Firefly é seriannish. Não é filme, porra. Seriannish. Seriannish. Eu lembro de Seriannish now. Seriannish now. É, eu gosto do filme pra caralho, mas eu acho que somando com a série é muito maneiro, mas como um filme, sozinho... Cara, eu prefiro filme e série. Mas você só prefere porque você viu a série antes, entendeu? Sim. Então é isso. Sim. Você tem que ter a bagagem da série pra curtir, entendeu? Tem que ter contexto. Tem que ter... E um fluxo. Não, não, não. Não, não. Eu fiquei até tipo sem reação, cara. Às vezes eu confundo o E Fluxo com o filme do E Fluxo com... Ultravioleta. 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 Meu Deus do céu, do céu. Que caralho. Que que tava acontecendo? Pô, precisamos de filmes de ficção científica do porra. Caralho, calma. E esse é de Vampiro, não é? Cara, eu não faço... É horrível. É horrível. Horrível, horrível. Eu nunca me esqueço do helicóptero que a... Tem uma cena com o helicóptero e a hélice do helicóptero. Eles tentaram fazer... Sabe jogo de Playstation 2 quando eles não querem fazer o momento da hélice? Eles só botam tipo uma animação da sombra da hélice mexendo assim. É meio que isso. Caralho. É meio que isso assim. Mas teve sua importância naquela época. Eu acho que se não fosse por esses filmes, Firefly não seria uma série tão valorizada. Só falei ali. Tem que estar comparado com alguma coisa boa, ruim. Aliás, aconteceria o revival do Netflix que está por vir, confia. O que? De Ultravia o helicóptero? Não. Do Firefly? Do Firefly. Mas tem um board game que dizem que é bacana. É porque quando tem teu filho, parece que não pode mais fazer, né? Dizem que ele engordou bastante. Não sei se ele... Ah, a gente tem um porra aquele... Aí passa o tempo, cara. Foda-se. Eu só acho que vai ser muito difícil juntar o elenco todo de novo. Porque tem que ter... É uma das séries que eu acho que o elenco é a coisa mais importante. O seu mais famoso ali é a Morena Bacalina. Cara, não, mas você acha que juntar seria difícil? Acho que um deles morreu, inclusive. O... O Priest, o... Ah, mas... O Lourinho? Não, o outro... O que é o Padre lá. Padre, mas... É Priest, né? Porque ele morre, é verdade. Ele morre de verdade no filme. Ah, é? Ah, resolveu então. É, resolveu. Show, show, show. Começamos por isso. Pode soltar a Netflix. Fica com vontade. Está liberado a Netflix. Pode começar a filmar. A banca do Pause. A prova. A prova. É... Mas... Espera aí, a gente estava falando de... Não, a gente vai conseguir. Não duvida não. A Into the Breach. Into the Breach. Into the Breach. Falou do... Caralho, cara. É Id ou Edge? Edge. Edge of Tomorrow. Edge. Edge of Tomorrow. Edge Gama. Só lembrar do Edge Gama. Edge of Tomorrow. É... Caraca, aquela... Qual o nome da atriz que faz a... É Emily Blunt. É Emily Blunt. Foi ela que fez o Diabo da Esprada? Foi, foi. Foi, só que... Aquele filme ali, tipo... É... Qual o Diabo da Esprada? Não, não. Ótimo filme também. Ótimo filme também. Mas ela... Eu estou com muita dificuldade de falar que eu nunca vi a Edge of Tomorrow. Você tem que ver, cara. Vê hoje, vê hoje. Vê hoje mesmo. Você vai ver hoje esse filme. Eu tenho que ver... Não posso, porque eu tenho que ver o... Coming by Your Name e Aitonia antes do Oscar. Não, porra. Que mané. Eu vejo... Eu vejo... Sábado. Sábado não. Vejo segunda. Segunda. Você descumpriu minha promessa. Você pega essas mãos mais de meia bomba que a gente... É porque você... Eu achei que você ia ver hoje o filme. Que é triste. Mas enfim, é... Você concordou com segunda-feira. Sabe que segunda-feira nunca acontece, cara. A foto do que não. Mas enfim... Into the Breach é uma mistura de Pacific Rim... Com Edge of Tomorrow... E com... E é um jogo estratégico que você... Agora eu vou falar das informações estratégicas. Bora, bora. Que é um jogo estratégico que você volta no tempo... Uhum. E você a qualquer momento da missão... Assim, pra você terminar o jogo... Leva-se uma hora e meia, assim. Se você for... Acho que sim, é o que você leva. Se você for inteligente. É, se for inteligente. Pra terminar o jogo. Da forma mais rápida. E você... Mas você a qualquer momento da... Tipo, no meio de uma batalha você pode... Cara, vou abandonar essa timeline e recomeçar do zero. Aí você pega um dos seus pilotos. Geralmente o que tá no nível mais alto. Que tem a habilidade que você mais gosta. E você pode recomeçar tudo com aquele piloto. Levando a experiência dele. Já no nível que ele tá. Cara, o que eu achei mais foda... Que é a correlação com o Edge of Tomorrow... É... Não é nem o resetar a parada. Mas é você prever os movimentos dos inimigos. Porque você chega com os seus robôs, os seus mecs e o caralho... Você sabe o que os seus inimigos vão fazer. É, os inimigos agem sempre... Não é que eles agem. Eles... Direcionam, né? Tem porcentagem só de chance de acertar quando é inimigo acertando os prédios. Mas não tem porcentagem de chance de acertar quando é inimigo acertando os prédios. Mas não tem porcentagem de chance de acertar quando é inimigo acertando os prédios. É a única coisa aleatória que existe. Porque tem negócio que é o grid. Que é a porcentagem que você tem de... Tem uma porcentagem de defesa. É, mas é a única coisa que é baseada em sorte que tem. De resto é tudo... Porra, a partir do momento que os euros estão... Tem alguns euros... Board Game Euro aceitando dado. Ou parte do jogo... Liberam. Relaxa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas aí, cara, eu joguei um pouquinho aqui com vocês. Fiquei impressionado, cara. Até coisa do reset, que você pode resetar uma vez por batalha. É, uma vez por batalha você pode usar o reset. E tipo, eles falam, tipo, você sentiu isso? Parece uma anomalia do tempo. É, a gente já conhece o reset. A gente já conhece, sim, né? Muito foda. E ele é um... E é legal que tem uma explicação no Lores, a coitura de você viajar no tempo, você sente... Assim, é meio... Você sente, pô, você tá roubando, mas o fato de você só usar uma vez por batalha, você dificilmente vai ganhar por causa daquilo. É meio que... A efeito vai ser solucionar uma cagada que você fez durante a partida. É uma só, né? É uma só. É uma só, é. Porra. Cara, outra parada que é muito foda. Eu, quando esse jogo saiu, apesar de ser da galera do FTL, eu dei uma cagadinha. Eu adoro FTL, sou muito fã de FTL, fiz uma série... E também foi feito há seis anos, cara, FTL saiu, tipo, por aí. Seis anos? Cara, cinco anos. Tem bastante tempo já. Tem bastante tempo que saiu, cara. E eu... É porque eu joguei relativamente pouco tempo. Porra, cara. Mas é demais, né? É, muito bom. Não, foi... tem cinco anos com certeza que saiu. Acho que foi em 2002 que saiu o FTL. Caralho. É, então, tipo... E os caras falavam que eles recomeçaram esse jogo, que vendeu pra caralho. Eles recomeçaram o jogo. É, fizeram, resetaram o jogo várias vezes. E, porque assim, FTL vendeu pra caralho, eram três pessoas que encheram o cu de dinheiro e falaram, cara, ele tem cinco anos pra fazer o que quiser. Esse daí é o Indie Way of Life. É, exatamente. Todo mundo tenta conseguir. É, tipo, o cara... Só que duas pessoas conseguem, só esses caras e o Jonathan Blow. Sei lá. O resto, que é o cara que fez Braid. Até o McMillian é minha fudida até hoje. Não, não. Ele ganha mais do que a maioria. Qual do que é ele? O Super Meat Boy? O Super Meat Boy. Não, o Super Meat Boy e... O cara moleque fez. E o Isaac. Isaac vende pra caralho. Isaac vende pra caralho. Não, e ele fez várias outras paradas também. Isso, isso, isso. Não, ele... Isaac William não fez. Agora o... Aquele... The End is Nine. The End is Nine, é. Eu não gostei muito, pra falar a verdade. Eu fiquei no... eu parei no... No Mind of Isaac 2. Mind of Isaac 2. É... No segundo e... O Rebirth. É bom, mas eu joguei em muitas horas. Eu achei legal, mas eu achei que era a mesma parada. Eu não... Pra mim não precisava mais da história. É, então. Eu também. Eu não joguei tanto o Rebirth por causa disso. Porque eu já tinha 500 horas do original. Nossa, mas o Rebirth é tão melhor que o original. Ele é muito melhor. É, porra. É um cara... E adicionaram muita, muita coisa. Tem muita coisa. Mas, tipo... Não, não, não. Tô falando. Depois de começar o Rebirth, cara, deve ter triplicado o número de itens desde o lançamento. De... Não só itens, tipo... Que teve After Life, After Life Plays. Caralho, sim. Plays, Plays, Plays. A caixinha de doação, tipo... NPCs novas e tal. Deu muita coisa. Deu muita coisa pra caramba. Voltando pro... The Bridge. Que o nome faz referência a Pacific Rim. É, verdade. Paranã, paranã. É... Ou a vida, gente. No meio da fenda. Adentro a fenda. Como é que traduzia? Adentro a fenda? Seria isso a tradução, né? É... Português? Tipo... Você observa... Estou dentro da fenda! São caras desesperados. Caralho, mano. Estou dentro da fenda. Bem, cara, não sei. Porra. Isso eu vi reagindo. Eu estou dentro da fenda, porra! Porra! É como se ele pudesse uma bomba que salvasse a humanidade. Ou seja, Pacific Rim é um filme sobre um menino virgem... Que transou. Que transou. Para ver ali. Dentro da fenda pela primeira vez. Aquela explosão no final, que ele achou que ia morrer. Ejeta do marco. E aí ele está abraçado com a menina. Eu não sei se ficou machista isso. Não. Mas... Não, não tenho nada machista. Eu nunca me senti tão desconfortável no pause. No pause. No pause. No play. Perdão. Tá mal. Bem, eu não sei... Bem... Ficou aí e saiu. Tá. Voltando a Into the Bridge. É... Acho que uma parada foda que faz referência também com Pacific Rim, é a questão do jogo do jogo de robôs e cada grupo de mechs que você pega, eles têm habilidades e estratégias diferentes. São completamente diferentes. Completamente diferentes, assim. Porra. Isso dá um replay cabuloso, assim. É foda, cara. Foda. Isso é a galinha do FTL. Cada nave que você pega... É, isso. Exatamente. Muda para as diferentes raças e tal. Dos aliens que você tem e tal. Porra. Inflexia pra cara. É, entendeu. Uma pergunta pra vocês. Quando vocês vão botar a tripulação que dá a opção de botar nomezinho. Você pode botar o nomezinho. É... Vocês botam o nome de pessoas conhecidas... São duas perguntas. Vocês botam o nome de pessoas conhecidas e se botam. É... Que você gosta ou que você não gosta? Aí você se apega mais ou menos, dependendo... Cara, eu tenho trauma disso quando eu joguei o XCOM original, sem ser o... Porra. Qual é o... Eu tive a ideia de botar o nome da minha família inteira e dos meus amigos, todo mundo, assim. Aí eu tava legal, até a primeira missão de terror, de terrorismo, né. Aham. Porque aí quando... Eu via toda a sua família se explodir em Crisálide, assim, sabe. Tipo, não foi muito legal pra mim. E foi primeiro a morrer? Acho que foi meu irmão. Foi o Pablo. Porra. Acho que foi o primeiro. Tu, tu, tu. E aí... Não, e eu ainda fazia todo o background. Eu botava o país, era tipo, era tudo certinho. Porra. Pô, mas assim, eu acho que é mais traumatizante pra gente que tá guerreando ali, enfrentando a guerra de frente com alienígenas. Mas, ao mesmo tempo... Eu botei até o nome da menina que eu gostava, da sala. Eu não sabia disso. Nossa. Mas eu botei o nome dela. Ela sobreviveu? Foi a única, né. Cara, eu acho que ninguém sobreviveu aquele... Porque o XCOM... Era um matador. Era muito difícil. Era muito difícil. Era muito difícil. Era assim... Porque assim... Era meio vantajoso você encher de grunge. Tava... Começava 18 versões, dava o riff mais vagabundo que tem. Vamos embora. Quem sobreviver aí... Acerta um tiro que você vai ganhar uma promoção. Deixa qualquer nome. Bota lejo mesmo. É porque no mais novo, os personagens progredem muito mais. Sim. Então assim... Como regra de dedão, assim... Eu... Eu coloco o nome do personagem só quando ele chega no terceiro nível. Ah, ele vira no terceiro nível. Caralho. Antes disso, pra mim ele é merda. Ele é tipo boost de canhão. Depois disso, ele vira uma pessoa. Você não cria intimidade. Eu não cria intimidade. Porra. Eu não apego. Cara, tem um jogo... Um RPG... Tu deve conhecer? O Legends of the Five Rings. Sim, claro. Ah, sim. Eu vejo muito MetroCover falando sobre. Velho, e tem... Eles lançaram... Tem também o Card Games e tal. O Card Game. E eles fizeram um esquema de unificação, tanto do universo do RPG quanto do Card Game. E tem essa tua regra aí. É... Os personagens, as cartas no caso do Card Game, elas não tem nome. Ah, ok. Elas tem nomes genéricos. Por exemplo, guerreiros suicidas ou cachorros furiosos, sei o que. A partir do momento em que um jogador vence um campeonato do Card Game como representante de um determinado clã, ele elege uma carta, um herói, pra se tornar o líder daquele clã. Uhum. E a partir do momento em que ele escolhe esse cara, esse cara ganha um nome. Caralho. E ele entra pra história. E ele entra pra história. Ele entra pro lore, o caralho, aquele clã. Ele entra pro lore mesmo, do jogo mesmo. Do jogo, é. E aquele cara tem um nome agora. E no ano seguinte, se não me engano, sai um compendio com a atualização do que que esse clã está fazendo e aquele herói como líder do império... Ah, que foda. Mas eles continuaram, eu acho, né? Não, porra. A Galáculo está trazendo aí, porra. Ah, é? Tá, porra. Não, tipo, é que a ideia é que quando alguém ganha um torneio com aquele clã, a vitória do clã entra pra história do negócio, né? Isso, afeta o lore. Afeta o lore completamente. Ou seja, o campeonato mundial afeta o lore do RPG, e eles também tem um esquema de mestres de RPG, mas no D&D também tem isso. Existem alguns mestres oficiais que as aventuras que eles estão... Meio ano, coisa meio de torneio. É, as aventuras eles vão atualizando a galera da editora e a galera vai inserindo, de alguma forma, as aventuras que eles estão fazendo dentro do lore. A ideia desse, o conceito desse jogo é muito forte. Porra, é muito forte. Você falou, o L5R, ele realmente foi descontinuado numa época, mas voltou. 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 E agora está forte. Tanto que se você quiser comprar, e você está com grana apertada, Pura, as cartas velhas. Baratinho. Mas elas valem pra também. Pera, você está falando do card game ou do RPG agora? As duas coisas. Estou misturado. Falando do card game, eu estou falando que descontinuou o card game, os antigos, eles estão vindo com a edição nova também do RPG. É, porque o problema é que teve o Seven Seas, que é do mesmo universo, teve um projeto no Kickstarter. O Seven Seas é do mesmo universo? É, do mesmo universo. É do mesmo universo. É meio que tipo... É Hakugan, né? É meio que tipo, é o mesmo mundo, só que é a parte da Europa do... Do ocidente? É, do ocidente, exatamente. Caralho! Exatamente. Porra, New Order. Parabéns. Parabéns. Pois é. Mas tem mesmo esquema de lore avançando conforme... Não, não sei. No Seven Seas eu não sei também. Eu nunca joguei Seven Seas. Sempre tive vontade de jogar. Que líder também não. Foi jogo de pirata, né? É, mais ou menos de pirata, meio de exploração. É, isso, é isso. É mais a coisa desse tipo de... Pô, cara. E o... O Seven Seas é... Five Rings eu joguei bastante. Caralho, eu tenho uma porta foda pra gente ir pra agora, pra início do programa. Início? Vou começar agora pra valer o programa. Vamo, 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 vamo. Ai, ai. Melhor... Tá saindo agora... Sea of Thieves vai sair agora. Sim. É... Melhor jogo de pirata. Cara, é... Melhor jogo de pirata que eu joguei. De todos os tempos? De todos os tempos da sua vida. Uncharted Waters. É... New Order. Caralho, eu... Teve um desenho que passava na Globo? Tinha? Não, não. Pirates of the... Não, não. Não, eu tô confundindo com... Pirates of the Black Water. Foda. Jogo de... Era um bit em âmbito de pirata. É, era um bit em âmbito de pirata. Porra, tinha, era foda. Estava falando de pirata e idiota que você escolhia qual país a navegação... Sim. Você tinha o... O protagonista que é um português, tem a espanhola... Enfim, você escolhe um, cada um tem uma missão. É muito foda. Mas você fica ali, tipo, pela Europa... Ele não é de pirataria. Ele é mais de... Tem de pirata. Tem um personagem de pirata. É bem maneiro, né? Mas ele é o quê? Você tem um personagem ou não? Cara, eu não sei se você... Você chegou a jogar essas coisas com a Super Nintendo? A Koei, que é uma... É tipo Pirates. Ela tinha uma série de jogos estratégicos. Ela tinha uma série de jogos estratégicos que saía pra Super Nintendo. Tinha um que era... Tinha um que era sobre o Gengis Khan, que era um sobre a dominação mongol. Tinha um sobre... Nobu Naga. É, tinha o Nobu Naga, um bicho, assim. E eles fizeram um que era sobre as grandes explorações, que é muito maneiro. Porra. E aí, cara, era muito maneiro. Se você, pô, se eu conseguir, é caraca, eu vou dar a volta no... Que negócio lá que passa embaixo da África ali, no Cabo V? Cabo da Boa Esperança? Cabo da Boa Esperança? Cabo da Boa Esperança. É, você é a primeira pessoa a passar. É muito maneiro o jogo. É um bom jogo. Mas você acha isso melhor? Como é o nome dele? Uncharted Waters. Uncharted Waters. É, Uncharted Waters e New Horizon, porque tem dois. Essa é a sequência. É, o dois é melhor, eu acho. O dois é... Tipo, o um eu acho ruim, porque eu comecei já no segundo. E tipo, a foda é que se você fizer o trajeto extremamente difícil de fazer, de chegar no Japão, você consegue arranjar navio movido a vapor. Então, tipo, tem várias coisinhas escondidas. Você não acha que navio movido a vapor é uma péssima ideia? Eu sempre achei, eu sempre olhei e falei, cara... Mas não funciona com o vento. Não precisa do vento. Pois é, mas precisa de carvão. Precisa de carvão. Onde é que você vai conseguir carvão no mar? É tipo, porra, sei lá, cara. Primeiro, todo barco a vapor tem um design de merda. Cara, ele é tipo um submarino cortado ao meio com um cone. É feio, é feio pra caralho. É escondo, cara. É feio pra caralho. Eu fico puto. Tu pega um barco a vela, ele é lindo. Ele tem uma sereia na frente. Ele é magnífico. Porra, tem quatro andares de capitão lá. Aí tu vê um barco a vapor. Porra, parece um robô russo, porra. Didi, a gente tem que acabar com o seu melhor jogo pirata. Porra, cara. Eu queria citar alguns antigos, tipo Sid Meier's Pirates ou Pirates of the Caribbean. Mas eu não posso deixar de citar Assassin's Creed Black Flag. Muito foda. Puta que... Eu acho que é o melhor Assassin's Creed pra mim, assim, da série. Eu não joguei o Origins ainda. Porra, eu também não joguei o Origins, porra. Mas tem aquele da Inglaterra. O... Eu nunca joguei também, cara. O Syndicate. É bom? Puta, cara. Tua base é num trem, cara. Foda, foda, foda. Foda, cara. Quando eu jogar o Syndicate, talvez. É. Tem que ter corrida de charrete. Tipo, fodão, sendo... Caramba. É que eu tô com um pouco de medo, porque eu tô muito acostumado com a jogabilidade do Origins. Eu comecei a jogar já. É um pouco difícil de voltar. É, assim, a verdade é que muda tanta coisa que parece que vira meio que um outro jogo o Origins, assim. É meio que isso, assim. Mas é bem maneiro. Eu recomendo pra caralho jogar o Origins, assim. Porra, cara. A reprodução do Egito é uma coisa, assim, absurda, assim. Mas ele continua sendo um jogo onde o Assassino é um escalador? Claro, claro. Você escala a coisa. Só que assim, é um jogo um pouco menos vertical, porque no Egito não tinha tantas coisas altas, assim. Mas você está esquecendo de Aladdin no Super Nintendo? É verdade. Não, você tem lugar. Você pode ir, você tem que ir. Sempre tem uma tenda pra você ficar pulando e ir mais alto. Cara, agora só pra finalizar, eu vou falar meu jogo de pirata. Cara, eu tenho que falar que é Secret of Monkey Island. Não tem como. Porra! Esquecido! Eu pensei na mão de Aladdin. I want to be a Pirate. Secret é o primeiro. I want to be a Pirate. Não, não. Eu gosto de todos. Menos o 4. É, o primeiro e o segundo. Cara, eu gosto do 4 também. Eu não acho ele ruim, não. É o Escape, não é? Não. É. The Cursed. Não. The Cursed é o segundo. Não, não. The Cursed Revenge é o segundo. É. É, é. Cara, eu acho que os dois primeiros são os melhores. Só que eu acho que o primeiro, o primeiro ainda foi um jogo que me marcou pra cara. Eu joguei ele pra Sega CD. Porra. E tipo, eu não conseguia passar de uma parte que eu chegava. Tem umas piadas que duram até hoje. É, tipo, sabe a verdade. Tipo. E aí, tipo, sabe como é que eu passei da parte? Adivinhando o password. Nossa! Você ficou tentando. Essa bruta. Eu fiquei tentando até passar da parte que eu tinha lá. Caralho! Eu ficava tentando adivinhar no Garmin San Diego. Cara, jogava o que? Pra mais recente? Jogava pro PC. PC. E eu ficava, tipo, aí vinha uma pergunta. E eu não lia nada de inglês. Não sabia nada de inglês. Cara, eu ficava, porra... Já valia. Já valia. Deve ser... Eu ficava num... Não tinha sorte. A gente da Acme. Um monte de tema. Galera, esse foi o pause. Mas ele não deu dele. Ele não falou dele. Falou, ele falou um charter de water. Ah, ele falou um charter de water. Falou. Galera, esse foi o pause. Eu tenho curtido. É, a gente falou sobre algumas coisas aqui. É. Mas foi foda. Valeu, gente. Faltou uma coisa. Tô achando... É... Ah, é. Gente, compra... Compa os produtos da loja do tutorial. Loja.tutorial.com.br Melhor de abalar. Compa esse... Tá quente. Compa, galera. Compa que é bom. Mas é bonito, cara. É bonito. É legal pra caralho. Então, a galera que tá ouvindo o podcast, escreve aí o que você tá vendo na sua mão aqui. Estou vendo uma fabulosa caneca. Um utensílio usado para bebericar magníficos líquidos. Introduzir um suculento e delicioso de favor. Mas escreve a parêntese. Ela tem uma aparência brilhosa. Que ofusca pensamentos ruins. Dispondo diversos mini-toutoros. Fantasiados de uma gama magnífica de feitiços de videogame. Para o seu deleite. É isso aí. Você pode fazer ASMR? Valeu. Show. Caraca, cara. Tchau, cara.